Ih, eu sou ruim nessa porra Ih, eu sou ruim nessa porra Depois que eu tô avisando, eu já ganhei mais essa porra Ah, dozeiro Ah não, mas essa Essa CAR 98 Essa CAR 98 Isso aí tá foda, né Taca a granada Taca a granada e tramontino Tem inimigo, sou perigo Intensivo do Vant E o que eu quero fazer é dominar ou matar? Taca a granada Taca a granada e patrulha pronto Taca a granada e patrulha pronto Tem inimigos ou perigo Taca a granada e patrulha pronto Taca a granada e patrulha pronto Taca a granada e patrulha pronto Tudo bem Taca a granada e patrulha pronto O que é isso? É, as armas mandam muito. Joga a frete não, Deus queira. Esse é um pouco mais embaçado pra mim. Ah, morri pra perder. Não tem sentido. Área alvo autorizada. Vão pra zona de vocês. O suvante avançado, tá online. Os caras ner... 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 O que é isso? 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 O que é isso?